Música Sem ressentimentos com os alemães, hoje a nossa cozinha do Elas é alemã. O Odilon vai ensinar o prato, como sempre aqui no Elas, prato rápido, fácil e saboroso, não é mesmo Odilon? Exatamente, hoje o prato é o Gordon Brown. Música Para você fazer esse prato em casa, quais são os ingredientes necessários, Odilon? É a páprica picante, o sal, esse é um tempero especial de origem alemã, é uma pimenta jamaicana, eles usam muito. A mussarela, o presunto, o filé de porco, né? E é passado a milanesa. O alemão não usa passar na farinha de trigo também, ele só passa na farinha de rosca, né? Então, só não mostramos a farinha de rosca aqui. Já vamos mostrar já. Então, tem que ter farinha de rosca também. Tá. Vamos lá. Vamos lá então? Então vamos. Primeiramente, um pouquinho de sal. Simplesmente, agora você pega e coloca o presunto. Queijo mussarela. Agora fazemos assim, ó. Agora vamos passar no ovo. Agora vamos completar o amilanesa, né? Porque a gente agora coloca na gordura mais ou menos a uns 150 graus, né? E ele vai fritar bem, vai ficar bem bonito, bem amarelinho. Já tá criando a consistência aqui. Nós viramos ele, ó. Olha aí. Bem amarelinho, bem douradinho. Qual o nome desse prato delicioso que você fez, Odilon? Gordon Brown. Deve ser uma delícia, hein? E é, sinceramente, é uma delícia. Vamos lá, você me serve? Vou, com certeza que deve ser. O Gordon Brown é acompanhado do purê de batata, os chucrutes, os chucrutes com bacon, né? E o salchichão tradicional. Essa é a composição, hein? Sempre com o chope, né? Alemão. Sempre com o chope azemba, né? Que é um chope de origem alemã. Esse é o carioca? Sim, esse é o carioca. É o chope branco. E aí você faz o acompanhamento final com o chope escuro. Gente, vou fazer em casa. Uma delícia. Odilon, muito obrigada. E agora eu quero que você me acompanhe, tá bom? Com certeza. Vou te acompanhar. E aí você faz o acompanhamento final com o chope escuro. E aí você faz o acompanhamento final com o chope escuro. E aí você faz o acompanhamento final com o chope escuro. E aí você faz o acompanhamento final com o chope escuro. E aí você faz o acompanhamento final com o chope escuro. E aí você faz o acompanhamento final com o chope escuro.